Olá meninas, olá meninos, olá meus amores, como é que vocês estão? Eu tô indo aqui, nós estamos na luta, né? Eu hoje eu vou fazer um videozinho bem pequeno pra vocês, porque às vezes a gente faz assim um cachorrinho quente. Eu tô sem quase nada pra botar no YouTube, eu tô com a minha filha com Covid, eu já falei, e o meu cachorrinho também ficou doente, o pequeno, eu não fiz mais nada, eu fico desorientada, que eu sou assim mesmo. Mas aí hoje eu fiz um cachorrinho quente pra mim, pro meu marido, até levei pra minha filha. E hoje a gente não vai comer cachorro quente de novo, né? Então eu vou fazer pastelzinho de cachorro quente. Vocês já viram pastel de cachorro quente? Faça, fica uma delícia. Eu tô fazendo aqui, vou mostrar pra vocês. Claro que eu comi com massa, aqui tá a salsicha que eu piquei, botei mais cebola, e tô botando um molhinho quando fecho o pastel. Massa pronta, massa leve, que é a massa que eu uso. Só tá faltando um papelzinho trástico, não. Tá aqui. Aí aqui eu boto, olha, um pouquinho de salsicha. A gente tem que aproveitar tudo, né? Vamos aproveitar o que tá na geladeira. Eu poderia até comprar pão, mas vou gastar dinheiro com pão. Tem tanto pão aí, não de cachorro quente. Eu boto um molhinho assim, ó. Gente, fica muito bom. Isso aqui é mostrando pra vocês como eu aproveito as minhas coisas. Aí eu venho aqui, com meu garfinho, dou uma apertadinha. E vai sair um pastelzinho maravilhoso. Pastel de cachorro quente. A gente inventa, né, amiga? A gente inventa. Não dá, tá dando pra desperdiçar nada. Nada. Aí vamos fazer mais um aqui. Então daqui a pouco eu vou lá na minha filha. Ela tá em quarentena lá. Hoje ela fez o teste, acusou de novo. Tô doida que ela fique curada, sabe, gente? Tô doida. Tô assim com a cabeça a mil, a mil. Aí, daqui a pouco eu vou pra lá. Vou ficar um pouquinho lá. Minha médica não quer que eu vá lá, não. Mas eu vou porque é minha filha. Só quem tem filho é que sabe como é importante nessas horas a gente estar junto dos filhos. Ela tá bem. Graças a Deus ela tá bem. Mas é sempre uma preocupação, né, gente? É sempre uma preocupação. Eu fico desorientada. Ah, eu quero mostrar também um presente que eu ganhei. Jesus, fiquei tão feliz, gente. Eu tô sem tripé aqui. Eu não sei onde tá o meu tripé. É tanta coisa na cabeça que a gente vai... Se... Eu ia mostrar logo o meu presente, eu vou mostrar pra vocês. Antes de eu ir pra casa dela, vou pra lá ficar um pouco. Aí eu faço esses pastezinhos aqui. Eu e meu marido lanchamos. Vou levar um croissant pra botar lá na fria dela, pra ela lanchar. Levei o almoço, tô levando comida. Almoço, janta. Café da manhã, ela hoje ainda fez um cafezinho. Não precisei levar. Mas ela tá assim desde terça-feira. É difícil, sabe, gente? É difícil. Ninguém fala nada que a... A minha médica falou que tem muito caso de covid já. É, mandou que eu fosse, mesmo que eu não tenha um ano de vacinada, fosse me vacinar de novo. Aí a gente bota aqui, ó, uma salsichinha. Tá aqui pra frente, uma salsichinha. Uma cebolinha. E um molhinho. Eu boto sempre um pouquinho de molho aqui no meio. Que é de lei, né? Aí a gente fecha. Gente, isso fica uma delícia. Uma delícia. Eu já fiz outras vezes, tá? Por isso que eu tô fazendo agora e mostrando. Mas o meu cachorrinho é o pequeno. Que a minha filha achou no aeroporto, perdido lá. Ele agora tá melhorzinho. Mas ele passou tão mal, gente. Tão mal, tão mal. Essa noite eu fiquei tão preocupada com ele. Mas ele hoje já tomou uma aguinha de coco. Já comeu uma batatinha. Não quer arroz, né? Eu fiz arroz com frango e ele não quer. Aí ele comeu uma batatinha. Comeu que tomou água de coco. E uma coisa que eu não dou, porque não é bom pros cachorros. Mas ele... Foi a única coisa que ele aceitou de manhã. Tirei assim o miolo do pão. A casquinha do pão. Ele comeu. É o que eu tenho pra botar no meu canal. Mas é uma ideia muito boa, gente. Muito boa. Sobrou um pouquinho de cachorro quente? Tem a massa de pastel? Faz um pastelzinho. Gastei quase toda a salsicha que tinha feito ontem. Que também a gente, quando tem alguém que não tá bem de saúde, a gente fica meio desorientada. Daí eu fico. Eu fico. A Dininha não sabe ver ninguém doente. Não sabe. Aí aqui já fiz, ó. Fiz uns pastéisinhos. Daqui a pouco eu vou fritar. Vou mostrar pra vocês. Queria mostrar meu presente, mas eu tô sem tripé. Só onde tá meu tripé. Ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Deu dez pastéisinhos. Então, vamos fritar nosso pastelzinho agora? Vamos ver como é que ficou nosso pastelzinho de cachorro quente? Vamos ver como é que ficou nosso pastelzinho. Aqui é jogo rápido. Deu dez pastéis. Olho. Vamos ver como é que acabou de zoomar com o que ficou, deixa eu ver. nochmalira pessoal. Tirei. 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 Então, meninas, aqui tá nosso pastelzinho de cachorro-quente. Vamos ver como é que ele ficou. Ele não fica assim alto, porque eu deixei ele aí e fui lá na minha filha, né? Ver como é que ela tá lá. Olha isso. Olha isso, com uma pimentinha. É muito bom. É muito bom. Então, sobrou assim, um pouquinho de cachorro-quente. Tem uma massinha de pastel em casa? Faz um pastelzinho pra não comer cachorro-quente dois dias em seguida, né? Faz um pastelzinho assim e tá ótimo, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês o meu presente. Vamos que vamos. Então, meninas, agora acabei de fritar meu pastel, fui ali, joguei uma água no porco, porque tá um calor. Aí eu precisava de jogar uma aguinha pra me refrescar. Então, eu disse pra vocês que eu ia mostrar o meu recebido aqui. Olha só o tamanho da caixa. Aí é pesado, hein? O que será que eu recebi aqui? Gente, eu sei o que é. É uma coisa que eu queria muito. Quando eu tô gravando pra vocês, qualquer coisa... Eu tenho sempre problemas com esse aparelho. Será que vocês sabem o que eu recebo que eu tenho aqui? Será? Vou mostrar pra vocês. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. Porque a minha, até vou ver se o menino aí dá a coisa. Porque ela funciona. Mas ela fica caindo. Negócio que bate, né? Então, eu falei que bate, vocês já sabem o que é. Eu queria muito, porque aqui eu não vou ter problemas de barulho. Vamos ver. Vamos tirar aqui o peso. É o peso, hein? Opa, Lelê. Pegar essa caixa lá embaixo. É da Filco. O que será? Vamos descendo aqui. Vamos descendo. Olha. Olha, eu ganhei uma planetária. Eu queria muito, mas estava dando um tempo pra comprar, porque a minha batedeira está muito, muito ruim. Minha batedeira é bem velhinha. Aí. Esses dias chegou essa aqui. Tirar aqui. Doida pra mim ver. Eu já sabia o que era, mas não tinha aberto. A minha filha que abriu pra ver se estava tudo certinho, mas não me mostrou. Olha isso. Ai, sentei. Olha isso. É uma Filco. Ela pra abrir, eu acho que aperta aqui, ó. Ela abre. Então, é isso. Fiquei muito feliz. Mas queria mostrar pra vocês. Eu queria muito. E o próximo bolo vai ser feito aqui. Então, é isso, gente. Era o meu videozinho de meu pastel de cachorro quente. Ficou uma delícia. Uma delícia. E mostrando a minha batedeira. Então, é isso. Fiquem com Deus. Saúde. Paz. Um arzinho mais fresco. Porque eu já fui lá pra jogar uma água no corpo. Porque tá difícil. Tá difícil mesmo. É um calor imenso. Mas tá bom. Tá ótimo. Vem comigo. Vem pra casa da Dininha. Se inscreve. Não esquece do like. Vamos? Vamos? Vamos ajudar o canal? Vamos? Vem. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.